Agora sim, nós vamos conversar com o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar sobre a leishmaniose, gente, porque somente neste ano, 13 casos confirmados de leishmaniose já foram registrados aqui em Três Lagos, inclusive com duas mortes, né Alcides? A situação é preocupante, acendeu uma alerta aí para a Secretaria de Saúde, que está fazendo campanhas de conscientização, orientando a população sobre essa doença. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado. Realmente, a leishmaniose é uma doença silenciosa, mas uma doença que mata. Então, como você disse, principalmente no segundo semestre, nós tivemos um aumento agora que acendeu a luzinha de alerta. Então, estamos intensificando as atividades educativas em todas as escolas, nas inaugurações de praças, em todos os locais possíveis, estamos fazendo a parte educativa. E cada caso humano registrado, nós fazemos uma atividade no entorno, que é a colocação de armadilhas pelo nosso serviço de entomologia para a detecção do mosquito, né, do flebótomo. Então, o CCZ faz o exame de todos os cães daquele perímetro para ver os que estão positivos e aí o morador ou precisa fazer o tratamento ou entregar o cão para fazer a eutanase. É uma doença que não tem cura, o tratamento é paliativo, né? Então, assim, é bastante complicado, mas a gente tem feito o possível nessa parte. Fazemos o manejo ambiental, que é orientar o morador a fazer a limpeza da matéria orgânica, que é onde o mosquito se desenvolve, diferente do Aedes aegypti, que é na água, esse é matéria orgânica em decomposição. Então, nós temos folhas, frutos, restos de alimentos e chuva nesse momento. Então, essa matéria orgânica acaba entrando na decomposição e se não for retirada, o mosquito se desenvolve e aí ele vai fazer alimentação como o mosquito que transmite a dengue. Ele precisa de sangue para a maturação dos ovos. Então, a preferência dele é o cão, é o animal doméstico. Mas, eventualmente, quando o homem, o ser humano, entra no seu território, onde ele está abrigado, ele pode fazer a alimentação no ser humano e se ele estiver infectado, ele transmite a doença. E a última atividade é a questão da borrifação residual, que é passar inseticida no interior das casas para eliminar o mosquito adulto, que essa é a última fase que a gente utiliza. Mas, quando é preciso, nós estamos fazendo, né? Agora, estamos preparando já uma atividade. Nós temos um trabalho entre município, Estado e União, que é o da coleira, a coleira impregnada por deltometrina. Então, já estamos fazendo um monitoramento de três áreas, uma na Vila Alegre, outra no Santa Júlia e outra no Santa Rita, onde, a partir de janeiro, faremos o inquérito canino e, depois do inquérito canino, vai ser encolerado todos os cães desses três perímetros. Alcides, a leite maniosa, ela dá em pessoas, em humano e também no animal. Muitas pessoas pensam que é o cachorro, o animal que transmite a leite maniosa, mas não é isso, né? Não, o animal também é uma vítima, né? Ele é o hospedeiro principal na zona urbana, mas ele também é uma vítima. Quem transmite é o mosquito, é o flebótomo, o mosquito palha, que se desenvolve nessa matéria orgânica nos quintais. Então, a gente precisa estar atento por isso. O animal não é o transmissor, ele é um hospedeiro da doença, uma vítima do que o mosquito faz a transmissão. Se você tem um cachorro, a tendência é que se o cachorro está com a leite maniosa, você acaba tendo ou não? Não necessariamente, porque o mosquito, enquanto ele tiver essa oportunidade de alimentação do cão, ele não vai, ele não precisa necessariamente, ele tem a preferência do sangue dos caninos. Mas, eventualmente, nós vamos ao nosso quintal, fazer a limpeza, fazer alguma atividade e, principalmente, no período da tarde e durante a noite, é o horário que ele se alimenta. Então, nesse horário, a gente tem que evitar, principalmente, estar exposto ou utilizar repelentes, utilizar roupas de manga comprida, quem puder fazer a telagem das janelas, é importante. Usamos aqueles inseticidas aerosóis comuns também para fazer essa proteção. Então, quem tem animal e tem condição, coloque coleira, aquelas coleiras impregnadas com deltametrina, ela também ajuda a proteger o cão e a família. Qual que é a diferença da dengue e da leishmaniose, ou Cid? Então, a dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, né? Ele tem quatro sorotipos, né? Então, você pode pegar até quatro vezes, quatro vezes. E a leishmaniose, transmitida pelo mosquito flebótomo, né? Você só pega uma vez e tem tratamento, mas precisa ser diagnóstico, diagnosticar precocemente, o mais rápido possível. Se teve febre, uma febre regular, emagrecimento, falta de apetite, inchaço de fígado, baço, procurar orientação médica, o mais rápido possível. Quanto mais cedo feito o diagnóstico, mais rápido é o tratamento e tem cura. Agora, se o diagnóstico for muito tardio, tem risco de óbitos, como já teve duas pessoas este ano, uma em fevereiro e a outra agora recente, no mês de setembro. Inclusive, uma criança, né? De apenas um ano, né, Elcite? São as faixas etárias que têm mais risco de ir a óbito. São as crianças e os idosos. Então, a gente precisa estar bastante atento. Você acha que as pessoas desconhecem ainda um pouco sobre a leishmaniose, Elcite? Não é uma doença tão conhecida como é a dengue, que está todos os dias na mídia, que quando acontece ela é mais explosiva. A leishmaniose é uma doença silenciosa. Você, a partir do momento que você é infectado, você pode, dentro de um mês, dois meses, até um ano, ela pode levar para aparecer. Depende de cada organismo, de cada pessoa. Então, as pessoas às vezes desconhecem, mas é uma doença muito grave e muito perigosa, que a gente precisa estar atento. E como da dengue, você precisa limpar o quintal, tirar os criadouros, para a leishmaniose também precisa, mas precisa tirar matéria orgânica, precisa tirar folha, precisa podar as árvores para deixar a luz solar entrar, precisa não deixar resto de alimento no quintal, fezes de animais. Nós estamos no período da manga. Exatamente. Então, a gente passa por aí, vê as casas, as mangas caídas, as pessoas, às vezes, juntam tudo e peixam num canto. E aquilo apodrece, e aí o mosquito tem um local para se desenvolver. Você acredita no porquê desse aumento, Alcides? A gente estava vendo os dados do setor de endemias, né? Em 2017 foi o período que teve mais casos, depois diminuiu e agora vem aumentando novamente. Por que desse aumento? Então, é uma explicação que a gente não consegue fazer. Ela é uma doença sazonal, né, desta época, e cíclica. Ela, em alguns ciclos, ela aumenta e em alguns ciclos ela diminui. Então, nós estamos nesse momento de aumento e é por isso que a gente precisa estar atento. Inclusive nos animais também, nos cães, né? Muitos cães em Três Lagos, mais de mil cães já foram contaminados com a leishmaniose nesse ano, né? Exatamente. E a gente precisa ficar atento. Quem tem o seu animal, observar. Começou a ter emagrecimento, as unhas cumpridas, ferimentos na orelha, descamação do pelo, procura ou o seu veterinário ou o centro de controle de zoonose. O teste é gratuito. Você pode levar o seu animal durante a semana, no horário comercial, vai ser coletado na hora. Tem o teste rápido, já sai o resultado. E aí você pode tomar suas providências. A pessoa que tem, que acha que pode tratar, que tem condições de tratar, o tratamento não é barato. O tratamento correto. Você precisa usar a medicação que é indicada. Não adianta você usar medicamentos paliativos. Você vai ter uma falsa melhora, mas o animal vai continuar sendo transmissor da doença. Então, precisa ter responsabilidade. Porque é a sua família que você está colocando em risco e é dos seus vizinhos. E é importante também, né, Alciso, que você falou do trabalho dos agentes de endemias. Deixar o pessoal adentrar a casa, fazer aquele trabalho de borrifação que é necessário, né? Muito importante você ter tocado nesse assunto, Ana. Às vezes as pessoas... Porque a borrifação pela leishmaniose é um trabalho mais meticuloso. A gente precisa arrumar a casa, então precisa desencostar os móveis na parede, precisa cobrir alguns móveis, utensílios. E a pessoa precisa ficar fora depois disso por um tempo, enquanto é passado o inseticida. O inseticida é passado nas paredes, né, pra ficar um resíduo pra hora que o mosquito pousar, ele se infectar e morrer. Então, dá um pouquinho de trabalho e às vezes as pessoas não querem receber o agente. Mas tem que lembrar que isso é muito importante. Depois que o mosquito está adulto, só esse inseticida que vai resolver. Só através do inseticida que vai matar. Por isso que a gente precisa fazer antes a prevenção, a limpeza dos quintais, pra você não chegar nessa fase. Que depois que ele chega na fase adulta, só a base de inseticida. E os agentes estão indo às casas? Esse trabalho de borrifação está sendo feito? Está sendo feito. Em todos os casos humanos a gente faz um raio de nove quarteirões. Todas as casas são borrifadas, que são permitidas, que se encontram abertas. Feito esse manejo ambiental, essa orientação pra retirada. E agora pra janeiro a gente já está fazendo uma pactuação com o Estado de umas áreas maiores. Nessas áreas onde nos últimos anos a gente teve casos. A gente vai abrir um leque, vai fazer um manejo ambiental bem feito, acompanhando de perto. E fazer a borrifação com inseticida. Gente, olha só, então a gente pede atenção, você que está na sintonia do RCN Notícias, fique atento ao que o Alcide diz. A leishmaniose mata, é uma doença grave, é uma doença silenciosa. Poucas pessoas às vezes têm conhecimento, ouvem falar. Então o ideal, gente, é o que o Alcide diz. Limpe o seu quintal. Não deixe manga, enfim, frutos, folhas jogadas, amontoadas. Coloca no saco pro lixeiro levar. É cada um fazendo a sua parte e permita que o agente de endemias adentre a sua casa pra fazer o trabalho de borrifação quando necessário, né? Isso mesmo. A gente está indo, agenda com o morador. Às vezes ele não pode receber naquela hora, mas ele pode um pouquinho mais tarde. Então faz esse agendamento com o nosso agente. Receba ele, permita que ele faça esse trabalho. Ouça as orientações e faça a limpeza. Outra coisa, não adianta tirar a manga ou o lixo do seu quintal e jogar no terreno baldio próximo. Lá vai acontecer a mesma coisa. A matéria orgânica vai entrar na equiposição, o mosquito vai se desenvolver e ele precisa do sangue. Então ele vai invadir as casas próximas. Então é transferir o problema pra outro local. Pois é, e o mosquito ele voa, né? Ele voa. Então ele pode voltar lá pra sua casa, né? Exatamente. Os voos dele são curtos, mas enquanto ele não conseguir a alimentação, ele vai estar voando, ele vai chegar. Ele é muito pequeno, mas ele vai estar chegando. Nós, o nosso serviço de entomologia, coloca armadilhas, CDC, que é uma armadilha luminosa, coloca no entardecer e retira no outro dia pela manhã. Então a gente tem pego muito o flebotomínio, né? Que é aqui em Três Lagos, o principal é o Lutisomia longipalps, que é o nome científico dele, desse mosquitinho palha, a gente tem encontrado ele em praticamente toda a cidade. Então a gente tem que ficar atento. Não é permitido, na verdade, né, Ana, pela legislação, criar galinhas na zona urbana. E isso atrai muito os mosquitos. Todo local que tem galinheiro, que a gente coloca armadilha, esse é um local que a gente pega bastante flebotomínio. Então a gente pede também, população. Não é permitido, então você está colocando em risco você, a vizinhança, a sua família. Então evite isso, evite essa criação de galinha, que isso também favorece a leishmaniose. Exatamente, gente. Está aí, então, o alerta, né? Vamos manter os quintais limpos, evitar criar animais, galinhas na cidade. É proibido por lei. É cada um fazendo a sua parte. O Alcides colocou muito bem. Não adianta você tirar do seu quintal e jogar no quintal do vizinho ou na frente da casa, né? Vamos colocar no saco certinho para o lixeiro levar. Tem a coleta de lixo em Três Lagoas, que passa todos os dias, funciona muito bem. Então cada um precisa fazer a sua parte para mais tarde você não se arrepender. Treze casos confirmados de leishmaniose, duas mortes, gente. Então não é brincadeira. Qual o telefone para contato, Alcides? Se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma reclamação, enfim. É, o do setor de endemias é o 3929-1036. 3929-1036. Do setor de zoonose é o 3929-1803. Então para fazer o exame do cão, pode fazer a ligação lá. Quem puder levar, quem tiver condição de levar, leva. Vai ser atendido na hora, feita a coleta. Você vai poder retornar com o seu animal. Ou se já tiver positivo, você já pode tomar uma providência em contato com o veterinário do centro de controle de zoonose. Ele vai fazer as orientações. E no setor de endemias a gente vai fazer a orientação com a questão do que fazer no seu quintal. Se vai ser preciso fazer uma visita. Então a gente está à disposição para atender o público. Muito obrigada, Alcides, pela sua presença. Eu que agradeço.